Bom dia! Hoje é terça-feira, dia da minha consulta pré-natal. E eu tô aqui, gente, agilizando tudo rapidinho, porque amanhã voa e é 11h45 a minha consulta. O cardápio de hoje vai ser abobrinha com carne moída, costelinha cozido, arroz, feijão, acho que só. Talvez eu faça umas faladas pra mim e meu marido. E o Arthur vai comer abobrinha. Esse aqui, gente, eu piquei e vou congelar, porque ela tava quase estrelando já. Então acho que congelada vai durar mais. E tô correndo aqui quanto tempo que eu tenho que tomar banho, dar banho no Arthur. Dar o almoço pra ele, que demora muito, o almoço pra criança. Dar o almoço pra criança é mais 40, 45 minutos, né? E falha todas que eu tenho que fazer antes da consulta. E aí eu não vou limpar a casa. Eu vou só limpar a cozinha, tá precisando limpar o chão dela, como todo dia, né? Ó, gente, ó. Tô fazendo dois tipos de carne, gente, porque a carne moída de ontem sobrou e ela ficou um pouco salgada. Então eu coloquei uma abobrinha aqui pra cozinhar nela, pra poder... Nem coloquei sal, entendeu? Acho que vai ficar bom, ó. E a costela eu deixei quase 20 minutos, se não deu certo, ainda tava durinha. Gosto dela bem se machando, né? Então eu coloquei mais. Acabei passando porno aqui embaixo e tudo, porque... Só no banheiro aqui não. Porque é tão pequenininho, né, gente? Tipo, é um L. Então passei. Aí lá em cima eu não passei. E eu vou priorizar as coisas que eu preciso fazer pra ir pra consulta. Por exemplo, tem roupa pra colocar pra lavar, que ontem à noite o Arthur dormiu cedo, então eu consegui colocar... Ai, tô cansada aqui. Se sim, for, deixa eu sentar. Eu consegui pegar lá no sótão capa da cadeirinha que balança, que era do Arthur, agora o Nicolas Vazar. Essas coisas assim, sabe? Pra lavar. Desculpa, gente, nossa. Tá noite eu não dormi bem. Ai, virada de semana pra mim. Minha barriga dá um boom. Ai, difícil. Aí, eu vou colocar pra lavar essas coisas, sabe? Essas capas, umas coisas assim de... Uso do Nicolas. Já vi umas fraldas que eu tenho aqui que vai servir pro início dele. Tipo, se tem as primeiras semanas ou duas primeiras semanas, não sei. Que, no caso, eu comprei pro Arthur. E sobrou a número N. Número N, não. A letra N da Pampa, esse aqui. Que é de recém-nascido. E aí, sobrou um pouco, porque ela vai até 4,5 kg. E o Arthur já nasceu com 4,4 kg. E ele não perdeu peso, sim. Ele desinchou. Mas, em uma semana, ele foi pra 4,7 kg. Então, ele usou, tipo, uma ou duas semanas essa fralda no máximo, se eu não me engano. Foi um negócio assim. Acho que ele saiu do hospital já mais gordinho, não sei. Enfim. Sobrou, guardei. E aí, eu acho que vai ser a conta certinha. E aí, eu ganhei, eu acho que uma outra. Que vai até 5 kg, se eu não me engano. Um pacote pequeno, que eu também vou usar. E aí, depois eu vou ver como é que vai ficar pra comprar o número certinho em seguida. Ai, esses meninos são grandes. Então, isso. Deixa eu lavar minha panela de pressão. Que eu acho que já deu, gente. Aí, eu desligo e deixo terminar de cozinhar naquela pressão que fica, né? Essa toalhinha aqui é do Arthur. Que eu coloco... Toda vez que eu vou dar comida pra ele, iogurte, alguma coisa. Eu já coloco a toalhinha no meu ombro, gente. Porque esse aqui já... Cuidado. Tem umas sacolas ali na mesa, que é pra coisas de bebê que eu não vou usar. Eu vou dar pra menina. Que tá grávida. Ele vai dar uma mina na igreja, gente. Já tá com 35 semanas, igual eu. E vou subir agora pra tomar banho e dar banho no Arthur, então. O que mais? O que mais? O que mais? Esse aqui eu vou deixar aqui. Depois eu subo com esse aqui. Não, já vou subir de uma vez. Esse aqui é tudo coisa lá pra cima. Deixa eu desligar isso aqui na cozinha. E o resto de coisa que tá em cima da mesa é coisa de bolsa minha e do Arthur. Já separei nossas roupas, né? Pra agilizar. Deixa eu colocar a cadeirinha dele no lugar. Que fica aqui a cadeirinha dele. O tapete depois eu coloco. Esse banco também. E vou subir pra tomar banho, gente. Vamos lá, porque hoje o tempo tá corrido. Vou pegar meu casaco do Arthur e meu tênis. Eu vou com esse tênis aqui, ó. Tá escuro aqui, né? Que é o de sempre. E vou, gente, pra eu mesma minha calça sozinha é bem diferente. Então eu vou bem... Ó, esse casaco aqui é um casacão que a gente coloca no Arthur só pra sair, sim. Lugar fechado no lugar. Lugar fechado no lugar. Esse aqui é preto meu. Acho que deu. Só isso. Ele tá ali vendo televisão. Já dei almoço pra ele. Já almocei. Eu não vou colocar essas blusas aqui. Deixa essas aqui. Já tá com a blusa de frio. Agora eu vou escovar meu dente. Ai, gente. Deixa eu ver se minha calça tá comprida aqui. Se não tiver... Tem que ir lá em cima. Nossa, fica com muita raiva. Ai, deixa eu ver. Tá aqui. Tô deixando aqui no cabide, ó. Uma calça comprida pra mim. Agora eu vou pro banheiro. Escovar meu dente. E vou colocar minha calça. Pra colocar meu tênis. Que demora, como eu falei pra vocês. E... Já calcei o Arthur. Só falta depois, antes de... Eu ver se tem xixi na fralda dele. E... Colocar a blusífero nele. Vou ligar o carro quando já chega na hora. O carro a gente liga ele aqui de dentro mesmo. Com a chave. Pra poder ir já esquentando. Quando a gente entra já tá quentinho. Olha, gente. Essa noite meus dedos incharam. Passei um aperto. Fui dormir e tava virando o anel. Aí a noite inchou. Então eu troquei, ó. Coloquei esses dois aqui que são de prata. Que eu comprei. Maior. Pra usar realmente nessa etapa final da gravidez. Muito bonitinho. Esse aqui tem um monte de pedrinha. E esse aqui é um solitário gigante. Que eu detesto ficar sem, gente. Só tinha mesmo no dia da cirurgia. Vou com um coque esse mesmo. O cabelo... Ele não tá bonito, não. Eu lavei ele ontem. Mas aí ele tá brilhando. Tá macio. Tá maravilhoso. Hidratado. Mas não tá bonito. E... Fui calçar o tênis no Arthur. O maior que ele tem. Já está incomodando. Então esse fim de semana eu já vou ter que dar uma olhada em tênis pra ele. Aqui ele usa sete, mas eu já vou comprar oito. Ele tá usando sete, mas tá bem... A conta certa já e tá incomodando. E aí eu vou comprar um tênis bom, sabe? Tipo, de marca. Que tem amortecimento e tudo. Ao estar, gente... Não vou comprar pra ele por enquanto. Apesar de eu achar muito fofo. Porque ao estar não é confortável. Eu, grávida, fui andar de ao estar um dia na loja aqui com meu marido e ele. No. Regacei meu pé no solado do pé. Ficou doendo. Então eu falei, não. Não vou comprar pra ele. Porque realmente não tem aquele amortecimento. Não é macio, não é confortável, sabe? Eu quero uma coisa que seja bem gostosa pra ele andar. Não prejudicar coluna, perna, pé. Nada dele. Então eu vou... Aguentar os pontos aí. E vou comprar o melhor pra ele. Pra ele ficar com um tênis mais bom. Entendeu? A gente compra o sapato pra criança. Acha que vai durar o inverno todo. A gente deu sinocência. Eu tava fazendo as contas. A gente comprou... Em setembro ou outubro? Foi em outubro. Então quer dizer... Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Quatro meses. Que durou. O pé de criança cresce muito rápido, gente. E ainda tá frio. Então ele ainda precisa de tênis. E o que a gente vai fazer? Comprar tênis. E o que eu fiz agora? Comprei tênis. Comprei um lindo do Mickey azul com vermelho. E um que é de outras cores. Você nem lembra as cores. Eu sei que tem um verde meio fluorescente. Muito lindo. Que tem luz de LED. Eu acho lindo, gente. Coisa de luz de LED. Ele tem uma sandália da Carthens. Que a gente comprou pra ele. Porque dentro de casa, de tênis, ele não gosta de ficar. E ele tem que ficar de sandalinha. Porque meio escorrega. E ele só fica correndo. E não pode ficar descalço. Porque senão fica com o pé gelado. Pega gripe tudo. Então a gente comprou uma sandália pra ele lá na Carthens. Foi por tudo sim. Caro, sabe? Não gosto de comprar assim. Mas onde eu compro. Tava sem opção. Porque é frio. Tava sem opção. Aí tá bom. Pelo menos tinha uma promoção lá. Que se você comprava uma, a outra saia metade do preço. Aí nós compramos pra ele. E de LED. Eu acho tão bonitinho ele pisando em aquela luzinha acendendo. Essa luzinha é azul, verde. Sei lá. E a sandália que ele tem é tudo vermelhinho. Então é tênis de LED. Se eu pudesse eu comprova pra mim também. Quando chegar eu mostro pra vocês, tá? Vai chegar agora essa semana ainda. Hoje é dia 11. Vai chegar dia 14. Então já... Ah lá, tá tirando o tênis. Porque tá incomodando. Tá tirando. Na hora de sair. Já coloquei duas vezes. Tá a conta certinha. Cheguei da consulta. O Nicolas realmente é um baby grande. Agora, essa semana ainda, eu já vou lá no hospital. Já marco um dia. E pra eles verem direitinho o tamanho dele. Uma outra ação mais detalhada no hospital. Tanto equipamentos melhores e tal. E eu já arrumei cozinha. Não mostrei porque senão fica repetitivo. Já acabou de sair o vídeo de eu arrumando cozinha. Quando a gente tava chegando, ó. Chegou o car seat do Nicolas. E umas coisinhas que eu comprei também. Vou mostrar pra vocês. E é isso, gente. Tá tudo bem. Graças a Deus. O Nicolas tá ótimo. Agora, a partir de hoje, a consulta agora vai ser semanalmente. Como eu já falei. E o meu médico vai marcar a cesárea. E ele vai ver um dia que ele tiver disponível, né? A partir de 39 semanas de gestação já consegue marcar a cesárea aqui nos Estados Unidos. Aí ele vai ver um dia que ele tiver disponível. Parece que no dia que eu faço 39 semanas, ele não vai estar disponível. Ele tem um compromisso. Ele vai olhar. Mas, gente. Qualquer data que for, vai ser a data que Deus escolheu. Então, tipo, eu fico super tranquila. Eu tô bem agora, graças a Deus, né? E eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei. Já fiz várias coisas depois que eu cheguei. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu colocando o car seat no carrinho. Pra ver se dá certo, né? Se vai dar tudo certinho. Se vai encaixar. E aí, eu mostro pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar o que eu consigo aqui. Se vai ficar muito baixo. Deu certo. Bom, tem aqui nessa cola que eu coloquei pra levar lá pra cima. São coisinhas simples. Tipo, o condicionador do Arthur tá precisando. E eu gosto de passar condicionador no cabelo dele. E aí, esse condicionador aqui. Ele é novo. Porque eu não conheço. Mas eu acho que ele vai ser bom. Ele é da Johnson. Ah, tá esquecido que é novo mesmo aí, ó. Porque eu nunca tinha visto. E eu comprava um outro que é mais caro. Porque vem menos. E é o mesmo preço. Praticamente. Esse que vem 400ml. Eu nem senti se o cheirinho é bom. Deixa eu ver. Tá trancado aqui. Depois eu vou usar e falo pra vocês. Ele é o da Johnson. Tá vendo? É difícil achar um condicionador legal aqui pra criança, gente. Eu tô tendo essa dificuldade, sabe? E eu achei esse. Comprei pro Nicolas. Esse creme da Aveno. Que ele é pra eczema. Que eu falei pra vocês, se eu não me engano, em vídeos passados. Aquelas bolinhas que dá no rosto, na pele do bebê. Porque fica ressecado demais. O aquecedor aqui é muito quente, né? Resseca a pele. E ele alivia a pele seca. Essas bolinhas que dão. Tipo como se fosse espinhazinha, sabe? Eu comprei na Mustela pro Arthur. Mas custa 26 dólares um negócio desse. Esse aqui custou 8 e pouco. E a Aveno é uma marca também que eu considero muito boa. Eu uso no Arthur o Aveno normal pra hidratação diária. Não tem cheiro de nada. Então não deixa a criança cheirosinha, não. Mas é hidratante ao extremo. O Arthur não deu mais aquelas vermelhidão nas dobrinhas. Que ele tava dando até vermelhidão na pele de ressecado. Mesmo passando o hidratante da Johnson & Johnson. Então quer dizer, esse Aveno hidrata mais. E é bem mais barato do que a Mustela. Então vou testar esse no Nicolas, quando o Nicolas nascer. Que é próprio pra essas eczemas, tá vendo? Que são essas bolinhas que dão. Aí como eu tô precisando de máscara de cílios. Eu comprei essa aqui que era a mais barata. Que eu vi 4 e pouco. Da Maybelline, que é uma marca que eu gosto. Maybelline, a L'Oreal também gosto. Eu vi uma menina, não sei quem. Maquiadora no Brasil. Mostrando as maquiagens. E falando que essa é uma das máscaras que ela mais gosta. Uma das máscaras que ela mais gosta. Então eu comprei pra testar. Porque eu realmente achei baratinha. As outras eram tudo 6 e pouco. Pra mais, essa foi 4 e pouco. Ela é da Maybelline, tá vendo? Não vou abrir por enquanto. Porque a minha ainda tá no resto do resto. Mas ainda tem. Se você ficar abrindo, tudo vai ressecando, né? Mas depois que eu usar, posso falar pra vocês. Se eu gosto de você ou não. E aí eu comprei meu desodorante. Que eu tava precisando. E aí 2 desodorantes desse. Sai a 4 e pouco. Deixa eu tirar aqui da frente. Quanto eu chego aqui. Querem pegar os negócios. 4 e pouco, 2. Então, esse desodorante que eu uso. Ele é de bastão. Mas eu uso individual. Só eu mesma. Então, gente. Tem um cheirinho de talco. Bem simples. Mas ele, gente. Dura muito. Esses durante aqui. Se eu não me engano, no Brasil é super caro, né? Aqui a gente paga super barato. Então eu comprei isso, gente. São comprinhas. Comprei dois tênis pro Arthur. Arthur vai chegar depois do dia 14. Que tá pra chegar. Essa semana. Então assim que chegar eu mostro pra vocês também. Tá bom? E eu preciso comprar outra coisa pra você. O que que foi que eu pensei? Eu lembrei de uma coisa que eu... Ah! Eu preciso comprar, gente. Uma letra N. De madeira. Pra colocar no quarto do Nicolas. Minha mãe vai trazer algumas coisas também com o nome do Nicolas. De MDF. Que a gente vai pintar. Pra começar a decorar o quarto dele. Que não tem nada de Nicolas ainda. Porque minha mãe vai trazer do Brasil. Aqui eu tava olhando. Cada letrinha era um dólar. Eu achei super caro. Nicolas tem oito letras. Então ia ser oito dólares só pra escrever o nome dele. Então minha mãe no Brasil compra em real. Centavos cada letra de MDF. Muito mais barato, né, gente? Então ela vai trazer pra mim. A gente vai pintar. E é isso aí.